Olá, sejam muito bem-vindos ao FL Festival, o maior evento de empreendedorismo e negócios do sul do país. Hoje celebramos a cultura do fazer ao lado de pessoas que, assim como você, fazem acontecer. Acreditamos em histórias inspiradoras de pessoas que criaram empresas sólidas e que perpetuam com o tempo. Pessoas que fazem sacrifícios diários e alcançam o sucesso dentro dos seus segmentos. O FL Festival é a celebração do empreendedorismo da UF. Hoje será um dia para você aprender com os melhores e se inspirar com aqueles que, de fato, foram lá e fizeram. A partir de hoje, 25 de novembro de 2023, a sua vida não será mais a mesma. Mas isso não depende de mim. Mas sim exclusivamente de você. Mas não se preocupe, você não estará sozinho. Trouxemos para Solo Gaúcho empresários renomados a nível nacional. E, é claro, recebemos de braços abertos aqueles que residem no nosso Rio Grande. Daqui a pouco você estará frente a frente com Luciano Potter, João Adib Dêner Lippert Renata Vick Carlos Busch e Flávia Augusto da Silva. Mas antes disso, estamos aqui para convidar você a celebrar o empreendedorismo gaúcho. Aprender com o case de sucesso e se conectar com uma comunidade apaixonada em fazer acontecer. Antes éramos três, seis, dez. Agora olha ao seu redor. Olhe para quem está ao seu lado. Em menos de três meses, somos mais de mil. E quem vai fazer de hoje um grande dia é tu. Tu, empreendedor, empresário que faz. Como eu já disse, a partir de hoje, tu não estará mais sozinho. Mas eu te convoco a ir e fazer. Tu sabes que nós podemos cada vez mais. Podemos ir além. Tu sabes que por aqui, tudo que se planta, cresce. Esse é o nosso compromisso. Aqui, as histórias de sucesso se tornarão inspirações para o nosso futuro. Onde a cultura do fazer é o que nos move. E hoje é a nossa oportunidade de fazer história. De levar o empreendedorismo gaúcho a novos patamares. Vamos nos impulsionar. Bom, chegou a hora. Vamos juntos fazer parte dessa transformação. Com vocês, o dia de quem foi lá e fez. Está contigo, Arthur. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal